Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa, aqui do canal Guaxinins Gamer. Estou trazendo para vocês a continuação da série do gajo aqui, né? Mais novo com 15 anos. Então, vamos lá. Vai ter um classicão agora pela frente. Apenas Liverpool e Manchester United. O Manchester não está jogando muito bem, né? Não está entre trancos e barrancos. Ó, eu estou com... Ah, 16 anos já estou. Então, já completei 16. Então, vamos lá. Tem 40 gols, 91 partidas. Lembrando que eu nerfei o gajo, tá, pessoal? Eu coloquei ele como a primeira versão, para não ficar muito apelão aqui na série, né? Então, vamos lá. O Liverpool tem Pepe Reina, joga até hoje, né? Caragher, Agher, McLaugin, Kelly Allen, Lucas Leiva, Shelby, Suso, Borini, Van Nius, Terói. Já o Manchester tem Kahn, Ferdinand, Cannavaro, Cafu, Butchner, Fletch, Ardiles, Cristiano Ronaldo, Rooney, Van Persie, Welbeck. Comentários de Mauro Betting, narração icônica de Silvio Luiz. Foi, foi, foi ele. Vamos lá, então. Começando a série aqui por hoje. Já está tudo configurado certinho. Então, bora. Valeu, Silvio. É um jogo que não vejo a hora de começar. Vamos lá, então. Começando a série aqui por hoje. Sejam bem-vindos aí. O povo está curtindo a série do gajo. Fico feliz. Se você puder, pessoal, seja membro do canal e apoie, tá? Vocês vão me ajudar muito e eu trarei cada vez séries melhores, né? É que o investimento dá para melhorar cada vez mais o meu computador. Já melhorei um pouco. Mas dá para melhorar mais ainda. No que vem eu pretendo comprar um outro computador, né? Bem mais para frente, tá? Por enquanto não dá. O cara roubou na hora H, hein? Feliz gelo. Esse pepe rei, né? Ficar bem nesse jogo de ficar esperto. Não acho ele um grande goleiro, mas tinha as partidas que o cara se transformava, né? Nem sei o que se quer, ele vê. Falta, juizão. Tá lá, gol. Não é o Beck. 1 a 0. Só porque eu falei que o Manchester não está jogando bem, o cara foi um golaço. Que passe do jogo, hein? Ó. Ó. Categoria. Bateu bem, hein? Quem diria? Não é o Beck. 1 a 0. Vamos lá. Diz que o cara meteu um carrinho monstruoso, hein? Isso é maluco. Vamos dar a bola para frente. Vani, puxar o velho. Precisa que eu quero voar na estrela. Aperta a bola aqui, ó. Aqui, ó. Ó, é o pedindo. Isso, mano. Os caras só dá carrinho, hein? Ó o tal do Allen. Tiro de meta. Ué, bateu na cabeça do Vanille Steroel por último, velho. Como assim? Nossa, Khan. Mas já está tomando outro peru? Quem que fez isso? Foi o Khan, né? Foi o Khan que fez a besteira? Nossa, Khan. Tá mal, hein? Entregador de rapadura, hein? Você é maluco. Já é a segunda série que eu começo. E ele entrega a rapadura. A outra ele foi sair para pegar a bola e errou. E era um goleiraço, hein? Estranho, hein? Para mim não tinha sido nem escanteio. Já começo por aí, tá, pessoal? A bola bateu por último na cabeça do Vanille Steroel. Os caras estão jogando na casa, né? Aí o juizão vai dar aquela operada, né? Não vai desafinar, não vai desafinar. Agora se acerto. Também, né? Depois sai completamente errado. E a bola não chega para o gajo, hein? Tá difícil. Não chegou uma bola boa para o gajo. Caiu, Lucas. Casleiva, cruzou. Subiu ninguém. Aqui, ó. Deu um chutão para frente. Cristiano Ronaldo. Caiu, Bruno. Caiu, Bahre Fletcher. Nossa, velho. Esse cara não toca a bola, velho. Deixa comigo. Nossa, não solta a bola, filho. Vocês querem que eu faça o quê, filho? Ninguém solta a bola? Um a um. Não chegou uma bola boa para mim. Não chegou uma bola boa para mim. Uma. Ah, ninguém toca para o gajo, filho. Perdeu a bola, já. Aos, sim. Timinho de fauninhas. Você é maluco. Nossa, velho. Só bate esse time. Que errado, mano. Me irei para o lado e coloquei para o outro, velho. Tô bem. Aos, rodei de novo, hein. Olha o Borinho. Tô bom. Faz outro gol, mano. Que exageri. Ó. Gostar para vocês que nem eu, viu, Lance. Até o mal. Pedindo a bola, não chega, filhão. Olha. Pensado na hora, né? Nossa, eu golei. Sozinho, velho. Cruzou o Cristiano Ronaldo, subiu ninguém. Nossa, perdeu esse gol, velho. Tá de brincadeira, né? Olha o gol que o Elberto perdeu. É 8,80 mesmo. Faz um golaço e perde um feito. Tô muito marcadaço, velho. Mas o Kang entregou a rapadura, hein. O Liverpool não jogou nada, velho. Nossa, o Elberto. Isso é brincadeira, velho. O cara acaba com todas as jogadas. Nossa, não corre isso aí, filho. Grande, o Elberto. Fome, né? Olha os caras chegando. Só o do Suzo. Tomou. Nossa, velho. Olha o que ele deu para o Nisteroy. Repetido o idiota do Elberto. O Elberto. O Amperce não fez nada, hein. Isso é maluco. Isso é maluco. Que time limitado, velho. Limitadério nesse time. Meio canto jogando bem. Uma bola para frente. Boa bola. Sensacional passo. Vai na samba, vai na samba. Toca a bola, caralho. Nossa, que time horrível, velho. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Que timeinho fofinho do cacete. Isso é de brincadeira, velho. Empatou. Está em sétimo. Não sei nem se consegue chegar em quarto esse time. Muito limitado, velho. Muito limitado. O que é isso? Vamos lá, então. Tchau pela vigésima oitava rodada. Bora. E aí goza.